Olha Danilo, mais um caso revoltante de ameaças contra a mulher que coloca em posição de insegurança, a segurança dessa mulher, né? E uma situação agora envolvendo uma figura pública do sertão do estado, o vereador Ednildo Araújo, mais conhecido como Edinho. A vítima, que é ex-companheira do Edinho, relatou à polícia que ele teria ido até a casa do casal, feito ameaças não só a ela, mas também aos filhos do casal, e que ele portava uma arma de fogo. O vereador, de acordo com a Polícia Civil, já tem histórico de violência doméstica e contra ele já tinha uma medida protetiva protegendo essa mulher, que era vítima de situações de agressão e ameaça em casa. Pois bem, após essa medida protetiva, por diversas vezes, segundo o relato da vítima, o vereador teria descumprido a medida e aí, na última sexta-feira, ela foi até a polícia declarar que mais uma vez sofreu as ameaças. O vereador foi procurado pela polícia e foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia Regional de Patos para prestar esclarecimentos. O delegado responsável pelo caso, doutor Renato Leite, falou sobre a situação.